Uma medida mais ampla do que a GLO e se essa medida adotada da GLO, ela vai no encontro das forças do governo de não fechar fronteiro, ela sinaliza um reforço da presença militar para avaliar melhor os riscos ou não. O que eu quero dizer é se há, como é que há o posicionamento do governo em relação ao fechamento da fronteira com essa novidade agora. Então, essas duas perguntas, por favor. A própria exposição de motivos assinada pelos ministros, defesa, segurança pública e eu, ela fala no não fechamento das fronteiras. Então, isso está fora de questão, já disse, já se repetiu. O que nós precisamos é disciplinar. Há um reconhecimento óbvio de que há uma super, uma ampliação da chegada em Roraima. Isso precisa ser disciplinado, direcionado, mas bem organizado. Há diversos segmentos de imigrantes. Há um migrante que vai a Roraima em busca de, para comprar alguma coisa. Há um migrante que vai a Roraima para vir morar no Brasil, para ir emigrar para o Brasil. Há um migrante que vai eventualmente. Então, essas coisas têm que ser disciplinadas e que nós possamos intensificar o processo de interiorização e, ao mesmo tempo, garantir a segurança da nossa população e dos migrantes como um fator de dignidade da pessoa humana. Ministro. Não foi pensada, só porque não se cogitou de intervenção. Até porque vamos tratando com os remédios que nós temos de forma gradual, sem invadir outras competências. Quando o senhor fala de reforço das competências federais, isso incluiria poder de polícia, como é normal no GLO? Inclui. Garantia da lei da ordem e o exercício do poder de polícia. Óbvio. Agora, as rodovias estaduais não são competências federais, para dar um exemplo. Mas as rodovias federais são. A governadora foi informada antes sobre esse decreto? Foi. Qual foi a reação? Não, não sei. A reação até agora tem sido o silêncio e o não reconhecimento da questão da necessidade por parte de Roraim. Não reconhece? Não reconhece de que precisa de ajuda na área de segurança ou pede ajuda naquilo que nós não temos condições mais de dar. Uma dúvida para o ministro da Defesa. Quantos homens seriam enviados nesse momento e para quais pontos exatamente? Porque quando o senhor respondeu, não deu para ouvir. Os meios utilizados já estão no local. São os meios da Primeira Brigada de Infantaria de Selva. Então, já estão posicionados. Um desses batalhões está em Manaus. Ele cerrará os meios para Boa Vista. O planejamento de como reforçar essa necessidade deve estar feito a partir de agora. Decretado amanhã, já estão colocados no local os meios e a quantidade. E aí será avaliado o custo dessa operação. Lembrar que são 14 dias. E que as tropas já estão posicionadas. Apenas se deslocar para os pontos onde se fizer necessário. No momento, somente exército. Mas as forças armadas entram porque é deslocamento de aeronave. Então, acaba tendo outros meios colocados. Primeira Brigada fica em Boa Vista. Primeira Brigada de Infantaria de Selva. Ela, de alguma forma, já está envolvida na parte de acolhimento desses efetivos. Oi, ministros. Mariana do Estadão. Eu queria só que os senhores explicassem melhor o que o presidente quis dizer com o apoio da comunidade internacional para lidar com essa crise e também se há alguma outra medida além da GLO. Olha, eu não sou comentarista de palavras do presidente, mas é óbvio que essa é uma questão para toda a comunidade internacional. Quando nós olharmos para o problema dos venezuelanos no Brasil, nós estamos olhando para o menor problema na América do Sul, em quantidade, em números. A gravidade do problema no Brasil é pela região da nossa fronteira com a Venezuela. Aí é que está a gravidade. Uma fronteira remota, com terras indígenas, pouco habitada, consequentemente, pouca infraestrutura. Obviamente, a população é pequena. O Estado, a capital mais distante de Brasília. Enfim, todas as circunstâncias que tornam aquela região crítica para nós. Mas a situação da Colômbia, do Equador, do Peru, da Argentina e do Chile é muitas vezes mais grave do que a nossa, porque eles receberam mais migrantes. E essas, nós temos que, certamente, o que o presidente, que eu imagino, seja a necessidade de um conserto dessas nações para tratar do problema venezuelano e a necessidade da Venezuela também tratar dos seus cidadãos. O que nós estamos tratando, o que nós estamos lidando no Brasil é a consequência de um processo de deterioração político, social e econômica de uma nação. Em graus que nós nunca tivemos na América do Sul. Isso é inédito. Consequentemente, tem repercussões internacionais. O presidente falou em pedidas diplomáticas firmes e é isso que vai ser feito. E quais? Não, aí o MRE certamente vai poder ajudá-los. Ministros, gostaria que o governo detalhasse quais dados, em quais dados o governo se baseou para tomar essa medida na questão de entrada de venezuelanos. Eu vou explicar o porquê da minha pergunta. Há uma semana, o governo de Roraima caminhou para a imprensa uma média de 800 venezuelanos entrando por dia. Já no sábado, a assessora especial da Casa Civil, Viviane S., diminuiu esse número e falou que é uma média de 600 que entram. E ela ainda minimizou esse número dizendo que entre 200 a 300 desses 600 que entram diariamente são por outros motivos de turismo ou para ir para outros países. Então, que só 300 ficariam. Quero saber qual é o número hoje, em média, quantos venezuelanos cruzam a fronteira e ficam no Brasil, no estado de Roraima por dia. Nós temos uma média de 600, 700 pessoas entrando, com uma permanência de 20 a 30%. Então, deste efetivo tem permanecido no país, no país, eu não estou falando ainda em Roraima, tem permanecido no país de 20 a 30 pessoas. Existem pessoas que chegam com recursos e, consequentemente, são capazes de comprar uma passagem e sair de Roraima. Vejam bem, a gente está olhando muito a fronteira de Roraima. Vamos levar em conta um dado muito importante, o seguinte, o Brasil pode ser acessado por qualquer venezuelano em qualquer parte da sua fronteira. Pode chegar ao venezuelano no Galeão, em Guarulhos, em qualquer dos nossos aeroportos internacionais, se vier de exterior, em qualquer porto brasileiro, em qualquer outra fronteira, elas estarão igualmente abertas para acolher os venezuelanos. Repito, o problema que a gente está tratando é a crise de Roraima, exclusivamente a crise de Roraima, pelas circunstâncias que eu já falei. Nós temos uma permanência, como eu disse, de 20 a 30%, que vai se acumulando, e a gente está tentando reduzir esse saldo com a interiorização, que também não é simples, porque ela é voluntária, não se pode obrigar alguém a fazer isso, e precisa que nós encontremos nos outros estados condições dignas para essas pessoas. E se está trabalhando muito duramente nisso, com muita intensidade, com muito esforço. Obrigada pela presença de todos, obrigada ministros, boa noite. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, entrevista coletiva dos ministros Sérgio Etchegóin, do Gabinete de Segurança Institucional e da Defesa Joaquim Silva e Luna. Eles responderam questões sobre o decreto assinado hoje, determinando o emprego das Forças Armadas em Roraima. Mais sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.